O Samba Foi consolo pra iaia, outra vez pra afirmar O Samba É oriundo do chombo, foi bate-pé no quilombo É coisa séria do arco da velha, vamos respeitar É o Samba de senhor, é o Samba de senhar Foi consolo pra ioiô, foi consolo pra iaia É coisa que envolve a raça, a cultura, que a massa tem que se ligar É rima de aliceto, de tonga, guineto, noel e anesca É coisa de zé com fome que fez o seu nome no mundo do samba Candeia grande pra luarte, no mundo da arte mostrou que foi bamba O Samba É oriundo do chombo, foi bate-pé no quilombo É coisa séria do arco da velha, vamos respeitar É o Samba de senhor, é o Samba de senhar Foi consolo pra ioiô, foi consolo pra iaia É Samba que pisa na terra com paz e sem guerra louvo a orixá É oferenda pros deuses, poema sublime pro povo entoar Hoje é Samba de elite, tem quem admite lhe abrindo a sala Mas antes foi canto sofrido que trouxe o gemido de lá da senzala O Samba, o Samba É oriundo do chombo, foi bate-pé no quilombo É coisa séria do arco da velha, vamos respeitar É o Samba de senhor, é o Samba de senhar Foi consolo pra ioiô, foi consolo pra iaia É coisa que envolve a raça, cultura, que a massa tem que se ligar É rima de Aniceto, de Tom Gagneto, Noel e Anesca É coisa de Zé com fome que fez o seu nome no mundo do samba Canteia grande, baluarte, no mundo da arte mostrou que foi bamba O Samba, o Samba É oriundo do chombo, foi bate-pé no quilombo É coisa séria do arco da velha, vamos respeitar É o Samba de senhor, é o Samba de senhar Foi consolo pra ioiô, foi consolo pra iaia É Samba que pisa na terra com paz e sem guerra, louva a orixá É oferenda pros deuses, poema sublime pro povo em doar Hoje é Samba de elite, tem quem admite lhe abrindo a sala Mas antes foi canto sofrido que trouxe o gemido de lá da senzala O Samba É oriundo do chombo, foi bate-pé no quilombo É coisa séria do arco da velha, vamos respeitar É o Samba de senhor, é o Samba de senhar Foi consolo pra ioiô, foi consolo pra iaia É o Samba de senhor, é o Samba de senhor, é o Samba de senhor Foi consolo pra ioiô, foi consolo pra iaia É o Samba de senhor, é o Samba de senhor Foi consolo pra ioiô, foi consolo pra iaia